Fala galera, aqui o Thiago do descontopassagesaereas.com.br No dia de hoje, no caso aí dia 7 de junho de 2022 Eu venho aqui como sempre te trazer as melhores ofertas De passagens aéreas e pacotes de viagem pra você Hoje eu considero que comprar pacote de viagem Tá mais interessante do que comprar passagens aéreas, tá? Comprar pacote de viagem é mais fácil, é mais barato A antecedência é enorme, tá? E eu acho que faz você economizar Se você quer viajar pra um lugar, não sabe aonde ainda Esse é o lance pra você, pacote de viagem, tá? Fica comigo nesse vídeo, hoje a gente vai falar um pouquinho Sobre o pacote novo, o Arraial da Ajuda E outros pacotes que estão baratos pra você aproveitar hoje Fica comigo e roda a vinheta E se você ainda não é inscrito no meu canal Do descontopassagesaereas.com.br ainda Se inscreva agora Todos os dias eu dou o meu melhor aqui Pra te passar claro tudo em tempo real e em primeira mão, tá? Primeira coisa que você tem que fazer sempre Pra eu ficar ligado nisso tudo É acessar o meu site Meu site é muito simples, muito fácil É o descontopassagensaereas.com.br É o site oficial aqui do canal Eu mesmo redijo essas promoções E coloco pra você no site É meio caminho andado você ficar acessando o site todos os dias Que aí você sempre vai ter a melhor promoção Sempre, tá bom? Vamos lá Hoje a gente tem a última chamada Pacote Arraial 4 diárias, R$999 Preço tá muito bom, tá? Tá muito agradável aqui no caso Você pode clicar no primeiro link na descrição do YouTube Que tem todos os links Entre as informações aqui comigo Vamos lá Pacote Arraial da Ajuda 2022 4 diárias aéreo R$999 Preço tá ok, tá bom, tá? E esse destino aqui pra viajar É muito caro Então realmente tá valendo a pena Na minha opinião, tá? Em segundo lugar Pacote Bali Para quem não sabe Bali fica na Indonésia Beleza? Vamos lá Pacote Punta Cana É o ouro que tá rolando no momento Tá? Melhor pacote disparadamente Punta Cana All Inclusive Já fui Amo De paixão Se eu pudesse eu ia toda semana R$1.869 Preço de banana Eles estão te dando isso aqui 5 diárias Mas aéreo Perfeito, tá? Só clicar e comprar Pacote São Miguel dos Milagres 2023 É o último pacote Que eu vou te falar hoje R$799 Também Boa opção Pra comprar pacotes hoje Tá bom? Eu vou ficando por aqui pessoal Não vou me enrolar muito Esses são os melhores pacotes De hoje Qualquer um que você tá Comprando aí Tá muito bem servido Tá bom? Muito obrigado Um forte abraço E até amanhã Tchau, tchau Tchau